Toda moeda de um real que passa nas mãos da dona Antônia vai parar dentro do cofrinho. De uma em uma ela já chegou a juntar 500 reais. O dinheiro é usado só para emergências. Juntar as moedinhas foi a saída que ela encontrou para conseguir comprar o que precisa. Desde que foi adotado em 1994, o real já desvalorizou 435%. É o seguinte, eu vim aqui numa mercearia, dessas de bairro mesmo, que vende produtos mais em conta, mais baratos, com uma moedinha de um real para saber o que dá para comprar. Aqui em cima do balcão estão alguns exemplos. Tem bolacha recheada, macarrão instantâneo, salgadinho, palito de dente, tempero para colocar na comida e um punhado de balinha aqui, que é o que a meninada gosta mesmo. Antes, há muito tempo atrás, o que dava para levar com um real? Um real? Comprava um litro de leite mais inferior, um pacotinho de fubá de milho também. Hoje custa quanto um pacote de fubá? Dois e pouco já, mais ou menos. Sal também que o senhor falou, sal hoje está quanto? Dois real. Agora o pão, o senhor vende o pão aqui dois por um real, antes um real levava quanto? Um real em cinco. Esse economista explica que a desvalorização acontece de duas formas, pela inflação e quando o real é comparado ao dólar. E aqui a gente colocou em relação à inflação, mostrando o seguinte, que em 1994, dia 1º de julho de 1994, quando foi criado o real, se você pegasse R$ 100 e guardasse ele no colchão, debaixo do colchão e nunca utilizasse ele, e agora em 2016, que eu fiz o cálculo até 2016, você fosse gastar ele, você pegava uma desvalorização extremamente grande. Ele estaria valendo hoje R$ 18,90. Teria uma desvalorização inflacionária de 453%. Quando o real começou a valer no Brasil, o salário mínimo era de R$ 64,00. Hoje é de R$ 954,00. O preço de tudo acompanhou o aumento. A gente tinha lá na década de 90, uma cesta básica de R$ 60,00. Hoje nós temos uma cesta básica de R$ 294,00, quase R$ 295,00. Então mostra que a perda do poder de compra do brasileiro é muito grande.